Olá pessoal, eu sou Claudio Mendes. Estou com um projeto novo que está com equipamento solar. Eu fiz a aquisição do painel solar aqui. É um painel, uma placa de 150 watts. Aqui eu comprei o controlador de carga. É um projeto simples que eu vou fazer para circulação de água de piscina. Não é uma coisa específica para circulação de água de piscina, mas eu, como gosto de fazer coisas diferentes, vou fazer essa água circular na piscina aqui, para a água aquecer um pouco mais. Qual é a função desse controlador? Aqui está vendo o painel desenhado? Aqui entra o painel solar, que é a bateria desenhada. Está vendo o positivo e o negativo da bateria. E aqui a saída, pode ser uma lâmpada de 12 volts, ou então a própria bomba que eu posso ligar pode ser ligada aqui. Positivo e negativo. A função desse controlador, no caso da bateria, é não deixar a bateria estragar. Não chegar a voltagem alta demais na bateria. Então a função dele é essa. Se ligar o painel direto na bateria, a bateria vai sobrecarregar e pode até correr risco de danificar, explodir. Então vai chegar uma voltagem certa na bateria. Então a função desse controlador é essa. E sai com 12 volts. Aqui é uma bomba que eu também comprei. Uma bomba... Se fala bomba de porão. Uma bomba com bastante vazão de água. A especificação dela é de 4 mil litros hora. Eu acho que é muito mais... A gente vai estar fazendo aí... Vou até fazer um teste com ela talvez, mas depois... Vamos ver qual é a vazão dela realmente. É uma bomba pequena. Será que... Minha mão... Ela é bem pequena. Mas é uma bomba muito potente pelos vídeos que eu tenho visto e pelas informações que eu tenho dela no YouTube. Aqui ela vem com um cabinho. Uma bomba de 1100 GPH. Bomba de 12 volts. Eu quero falar também que eu não tenho experiência total nessa área. Eu conheço pouco de elétrica, mas muito pouco. A minha função também é aprender. Então a gente vai estar fazendo um vídeo aqui para a gente aprender junto. Se você tiver alguma novidade, comenta aí embaixo nos comentários. Que a gente vai aprender junto aí. Então o importante é isso. Aqui no YouTube a gente troca informações e acaba aprendendo um com o outro aí, tá? Abriu o painel solar aqui. Tá lacrado, tudo lacrado. O painel solar de 150 watts. Então o painel tá aí. Tô fazendo sozinho aqui com uma mão só. Tá bacana. Eu... Primeiro lugar vou colocar o painel aqui, tá vendo? Essa grade, olha que tinha ela aqui. O painel tá aqui nessa posição. Então esse painel tem uma vantagem de que ele... É bem reforçado, né? Tem aqueles lugares de... De fixar, tá vendo? É uma regra de parame. Tem um buraquinho aqui em cima aqui, ó. Aí a mesma coisa. Aí tem outro buraquinho igual esse aqui, ó. Pra embaixo eu abarrei também. Aqui eu coloquei o buraquinho. Só que esse buraquinho é o seguinte. Ele é meio que chatinho. Aí eu coloquei ele sem aquela parte de baixo. Porque os casos que precisavam tirar é fácil de tirar. Então encaixa é a mesma coisa. Aqui é um lugar simples. É uma ligação simples. Também eu ganhei sem a... Sem o... Deixa lá pra vocês verem aqui. Que era ruim de gravar pra todo lugar sozinho. Mas aqui é simples. É só... Colocar aqui, ó. Tá vendo? A conexão. Essa aqui é meio chata também, ó. Porque não tem alicate próprio. Pra fazer essa ligação tem um... Pra fazer essa ligação existe um alicate próprio, tá? Só que no caso eu não vou comprar esse alicate. Porque o meu assunto é uma coisa bem simples. É só encaixar aqui. Aqui eu vou passar a fita... Desonante depois. E não vou colocar aquele conector não. Porque se precisar de tirar eu tiro fácil aqui, tá? Se colocar o conector fica mais difícil. Então eu vou acabar de colocar o... Restante aqui. Mostra pra vocês. Assim. Então, gente. Ficou assim. Eu... Resolvi colocar lá embaixo, tá? Porque fica mais protegido de chuva, né? Quem nota... A chuva fica mais... Fácil de pegar no aparelho. Então eu vou seguir aqui embaixo até o... Coloquei um disjuntorzinho aqui. Fica positivo. Ligando positivo do disjuntor. E saindo. E ligando positivo do... Controlador, tá? Negativo da mesma coisa. Tá lá. Ligado no negativo do... Do painel aqui. Tá? Isso é só pra dar um resumo pra vocês aí. Coisa boa. Essas... Abraçadeirazinha, tá? Muito boa. Ficou muito fácil colocar aqui. Ficou bem firme. Ficou bacana. Agora eu vou ligar o... A bomba aqui, ó. A parte da bomba. Depois eu volto pra vocês mostrando o restante, tá? Vou ligar a chave pra ver aqui. O que acontece aqui, ó. Os créditos estão piscando. Não sei se é normal. É a primeira vez que eu faço isso. Vou ligar o restante pra ver o que acontece aqui. Tá. O de experiência, né? Como eu já falei pra vocês. Também tô aprendendo. Que é o seguinte. Eu liguei direto a bomba lá no painel. Sem a bateria não funcionou não, tá? A minha intenção era ligar sem a bateria. Só aqui direto. Aí eu vou colocar um disjuntor aqui, ó. Pra ligar a bomba lá. Então eu liguei... Sem a bateria... Aí não... Deu certo não. A bomba não funcionou. Tá? Acontece. Então eu liguei a bateria aqui. Eu tenho uma bateria... Velha aqui. Tá? Ela... Vou fazer uma... Eu tenho uma bateria velha aqui. Aí deu certo. Testei aqui, ó. Chegou aos 12 volts. Tá carregando mais de 12 volts. Tá carregando mais de 12 volts. 12... 13 e pouco. Só quer dizer que a bateria vai carregar. Essa bateria é uma bateria velha. Então vai... Vai dar certo. Tá bom? Vai funcionar legal. Aqui a bateria no caso já tá carregando. Em cima de 12 volts, 12... Em cima de 13 volts, ela já carrega. Não. Tá bacana. Aí eu vou colocar o disjuntor ali agora do... Vou colocar o disjuntor... Da bomba aqui. Tá? Pra ver como é que fica. Daqui a pouco eu volto pra vocês. Tá bacana. Tá carregando. Aqui tá a bomba. Esse canque é de uma... De uma polegada. 32... 32 milímetros. Ele encaixou perfeitamente aqui, tá? Esse abraçadinho só tá segurando o... O fio. Foi só esquentando um pouquinho na água. Que ele entrou perfeitamente. Ficou com uma pressão muito boa. Tá? Se eu for fazer aí é tranquilo. Ficando de 32 milímetros. Deu super certo. Então é assim gente ó. O painel tá gerando... 13 volts. O céu tá um pouco nublado. Não tá muito... Quente não. Mas também tem o controlador né. Que tá deixando jogar... 3 volts. Na verdade tá gerando mais volts que isso. Mas o controlador não deixa jogar mais. Ele tá carregando. Então... Eu já instalei a... Chavinha aqui ó. Ó. Bacana. Faz o dado é muito boa né. Top demais essa bombinha. Vou finalizar mais aqui. Tente acabar de... Fazer a espuma aqui. E depois eu vou colocar essa... Essa bateria no lugar mais alto aqui ó. No chão. A bateria não vai ficar no chão não. Bom gente. Já tá finalizado aqui o... O meu projeto aqui. Fazendo pra ver a água lá no fundo. Declare o nível da água tá. Tá vendo aí o nível. Então o que acontece. Eu vou ligar a bomba aqui agora. O que ela vai puxar lá. O que ela vai puxar lá. O que ela vai tirar dessa ponta. Ela vai parar. O que ela vai encher. Então o que vai fazer a água circular. Vai ser outro nível tá. Lá mais baixo. Vai ficar mais alto. Isso aí que vai fazer a água circular lá na piscina. Já funcionou aqui umas 4 horas. Já deu beleza. Isso aí não passa disso aí. Olha só o nível da piscina lá. Eu depois eu vou mostrar pro sei lá. Onde que a água é recapitada. É onde que ela sai lá. Vai saber que é bacana ela. Aqui que isso aí já tá na potência máxima. Aqui o gerador. Lá embaixo tá. A bomba funcionando. Aí eu vou mostrar como funciona a parte de baixo. Lá pra você. Tá na potência máxima aí. O sol tá. Super azul. O painel tá aí. Funcionando na plena vapor. É aquele mesmo esquema né. Da bateria. Bateria mesmo usada. Tá. Ela não segura a carga. Mas depois eu vou colocar uma que segura a carga aí. Aqui o sol pode sumir um pouco. Porque ela continua trabalhando do mesmo jeito. Ficou top. É legal também que oxigeniza a água aí. Como que funciona aqui. Isso aqui já existia tá. Isso aqui da bomba antiga. Ela funcionava com a bomba da piscina mesmo. Ela jogava lá embaixo. Onde que aquece a água. Depois eu vou mostrar pra vocês lá onde que aquece. Então simplesmente. Coloquei esse T aqui. Pra jogar pra aquela bomba aqui. Que é o menor. Que vocês viram lá né. Que a bomba funciona. A bomba funciona aqui dentro. Então a bomba joga pra esse outro. Que é mais alto. Tá. Aqui. E ela sai aqui ó. E vai lá pro lado de. Onde tem um esquemazinho. Que aquece a água. Não vai aquecer totalmente a água não. Mas vai tirar aquele gelado da água tá. Coloquei esse. Esse registro aqui. Fecha a água. Então ela joga aqui de lá. E saindo de cá. Ó. Esse cano aqui. É um cano de 150mm. Tá. E cabe a bomba certinho aqui dentro. A bomba tá funcionando na parte de baixo aqui. Da que a água entra aqui. Tá. A bomba funciona mais ou menos aqui assim ó. Eu coloquei ela por cima aqui. Não deu certo não. Ela puxou a água. Esgotou a água do cano todo. E ela começou a trabalhar seco. Então eu tive que alongar o cano. E pôr ela trabalhar embaixo aqui ó. Aí aqui ela tá trabalhando tranquilo. Tá. Esse aqui é um cano de 150mm. Isso aqui é uma franja. Por dentro tá muito bem colocado. Bem encaixado. O silicone tá vendo. Bem desverdado. A mesma coisa do lado de cá. Tá aí um tampão de. De 150mm. E vai lá pra onde caquece na água. Então o cano vem aí ó. Vou mostrar pra vocês aqui ó. Esse. Esquema aqui já funciona aqui há. Mais de 5 anos. Né. Funciona com os. Cano de 40mm. Antigamente era pintado de preto. Você vê que o preto dele até desbotou. Mas isso aí. Esqueita bastante água assim. Quebra aquele gelo da água tá. Isso aqui já funciona aí há bastante tempo. Funciona aí há mais de. 5 anos. Só com outra bomba né. Com a bomba elétrica. Agora eu joguei aquele esquema da. Energia solar né. Aí. Então ela sai aqui ó. Ela sai nesse cano aí. E sai lá no fundo da piscina. Lá em cima. Tá. Vou lá mostrar na piscina. Pra ver onde que é ela. Aí ó. A piscina tá aqui. A água no caso. Ela entra né. Nesse ralo aí. Pra sair naquela parte. Sai água fria né. A água é o seguinte ó. A água mais fria está na parte fundo da piscina. Sempre assim. É mais quente. Mas mais por cima. Tá. Você vê que aqui ó. É onde que a água tá saindo. Sai nesses dois buracos aí. Tá. Nesse aí. E naquele de lá ó. Sai bem. No caso ela tá jogando quatro. Três mil litros de água. Mais ou menos. Aqui por hora né. Quer dizer que. Se jogar três mil litros de água aqui dentro. Nessa piscina. Com umas seis horas de funcionamento. Ela vai ter trocado a água todinha. Então. Ela vai trocar a água gelada. Pra uma água mais quente. Então com certeza. Vai estar mais quente. Lá pras. Uma hora da tarde. Duas horas. Já tá uma água bem. Bem melhor né. Bem. Mais aquecida. Eu gosto de tá fazendo as minhas coisas. Lá em cima tem um. Aí ó. Isso aí é um aquecedor. Solar. Pro chuveiro. Tá. Funciona super bem. Já tem uns cinco anos que eu tô trabalhando aí em cima do. Telhado aí. Eu li que choveu na parte elétrica de uma vez mais ou menos ao ano. Já funciona super bem esse aquecedor. Aquecedor a vácuo. Uns quatro anos atrás também. Eu fiz esse. Gerador de energia aqui. Tem vídeo dele aí no YouTube. É bem interessante. Tem uns quatro anos que ele tá rodando aí. Não funciona. Não gera energia. Porque o problema dele é o freio. Tá bem complicado o sistema de freio dele. Mas rodando tá perfeitamente. Muito bacana. Tem. Tem vídeo desses dois aparelhos aí no meu canal aí. Se quiser mais informação sobre eles. É muito bom. Principalmente esse aquecedor aqui eu recomendo muito. Muito top. Valeu. Valeu. Então é isso aí pessoal. Se você gostou desse vídeo dá uma compartilhada. Inscreva-se em nosso canal. Dá uma curtida aí no YouTube. Ok. Nós vamos conversar sobre várias coisas. Vários projetos. Vários conceitos domésticos. Tá. Inscreve no nosso canal. Que a gente vai tá aprendendo a fazer as coisas aí. Ok. Obrigadão aí. Tá funcionando. Tá funcionando. Põe no vapor aí. Aqui ela vai trocar a água da piscina. De umas. Seis a sete horas. Eu acredito que ela troca toda aquela água ali. De. Já que a gente fala que essa bomba é de. Quatro mil litros por hora. Ela. Trocando a. Três mil litros. Vamos colocar três mil litros né. Ela vai dar aí. Seis vezes três. Dezoito. Então umas. De seis a sete horas. Vai trocar. Toda a água da piscina. Tá. Bacana né. Valeu. Obrigado. Um abraço.